Hoje eu tenho uma missão, arrumar toda essa bagunça. Bora lá comigo arrumar? Começando com os Kit Kat. Vamos botar um em cima do outro, pegar mais uns aqui e colocar aqui. Agora eu vou pegar os abertos e colocar em cima. Mais um, pronto. Vou deixar assim. Vou pegar esses chocolates aqui que tá aqui embaixo e vou colocar aqui. Vou tirar esses aqui todos e colocar aqui em cima. Aí eu afastei os Kit Kat pra cá. Pra colocar os outros chocolates aqui. Vou pegar mais aqui e vou colocar aqui. Agora o Bibis. Será que vai dar aqui? Deu. Mais. Aqui. Primeira prateleira já tá ok. Agora vamos para a segunda. Mano do céu, olha essa bagunça. Vou pegar esses e colocar aqui. Esses e colocar aqui. E a Camila vai fazendo mais bagunça. Vou tirar esses aqui. Vou pegar esse e colocar aqui. Aqui tá misturado Nutella Brewed com Raffaello. Curte pra parte 2.